Homem morto com tiro e facadas é desovado em carrinho de recicláveis aqui na cidade de Paranaguá. Veja só. No final da manhã desta segunda-feira, equipes da Polícia Militar foram acionadas para prestar atendimento a uma situação de achado de cadáver, na Rua Toledo, bairro Jardim Boguassu, aqui na cidade de Paranaguá. De acordo com informações de moradores, o corpo de um homem foi encontrado dentro de um carrinho de recicláveis. Isso por volta das sete e meia da manhã. Com o passar do dia, os moradores estranharam que o carrinho continuava no mesmo local. Assim que eles foram observar o que havia dentro deste carrinho, eles observaram o corpo de um homem, com a parte da cabeça ensanguentada. Diante dessa situação, eles acionaram as equipes da Polícia Militar. Diante da situação, a área foi isolada para a chegada dos peritos da criminalística e investigadores da Polícia Civil. O delegado Ivan da Silva esteve no local, acompanhado dos investigadores para apurar informações que pudessem esclarecer a motivação do crime. Informações ainda bastante preliminares. Se trata de um homicídio. O IML já forneceu, de forma extra-oficial, lesões produzidas por arma de fogo. Agora vamos começar a investigação de segmento. O local já foi levantado, periciado. Agora vamos para a investigação de segmento, atrás de imagens de câmeras, identificar possíveis testemunhas. E relembrando que a Polícia Civil trabalha com informação. Então, aqueles que tiverem informação, que puderem auxiliar o trabalho policial, podem ligar para o Disque Denúncia 181, ou então, caso preferirem, comparecer diretamente na Delegacia de Polícia, Delegacia Cidadã aqui em Paranaguá, que nós garantimos o anonimato. Imagens de câmeras de segurança mostram o carrinho parado, no local onde foi encontrado por moradores na manhã desta segunda-feira. O relógio mostra que às 5h50, o carrinho já estava ali, o que leva a crer que a vítima foi executada em outro local e o corpo abandonado na Rua Toledo. Aparentemente, nesse primeiro momento, tudo indica que o crime foi praticado em outro ponto e o corpo foi transportado e abandonado nessa região aqui, justamente para tentar desvincular a autoria do delito. A partir de agora, as denúncias e imagens de câmeras serão fundamentais para elucidar o caso e identificar a autoria do 34º homicídio registrado em Paranaguá em 2023. O meio mais efetivo, mais prático, o Disque Denúncia 181, a ligação é totalmente anônima, ou então, caso a pessoa não se sinta confortável em utilizar o telefone, prefira ir diretamente falar com os policiais ou com os delegados na Delegacia Cidadã, pode comparecer lá pessoalmente, fica ali próximo do Aeroparque, nós garantimos o anonimato. Com a perícia realizada no local, foi observado que o corpo tinha ferimentos na cabeça e também golpes de arma branca nas costas do indivíduo, que foi encontrado caído aqui na Rua Toledo, no bairro Emboguaçu, em Paranaguá. É mais um caso de homicídio registrado na cidade de Paranaguá, que será investigado pela Polícia Civil. Bem, como a gente fala todas as manhãs aqui no Bom Dia Litoral, você, telespectador, que tem alguma informação que possa levar à prisão da pessoa ou das pessoas suspeitas de participação nesse crime, não hesite. Informe a Polícia Civil, ajude nas investigações. O seu papel é fundamental para gerar segurança para a sociedade. Mas, Pierre, eu não tenho nada a ver com a situação, então eu não quero dedurar a pessoa que cometeu o crime. Tem sim. Sabe por que? Essa pessoa está solta e pode cometer outros crimes. Pode cometer crimes contra a sua família. Então, se você tem informações, não hesite. Repasse para a Polícia Civil e ajude nas investigações.